Música Esse projeto nasceu de uma parceria entre o SEBRAE e a Prefeitura de Laranjal Paulista, entre o SEBRAE e a Prefeitura de Pereiras também. Com essa parceria foi possível nós juntarmos um grupo regional de produtores que trabalham com olericultura e com isso a gente desenvolver a gestão desses produtores, que é um tema que geralmente não está no dia a dia deles. A gente trabalhou a parte financeira, para eles saberem o custo de produção de um pé de alface, de uma beterraba e poder formar o preço dele também. A gente trabalhou principalmente a parte de planejamento da produção, para que ele consiga produzir e vender também. Então a gente alia planejamento da produção com o que o cliente quer, como que o cliente pensa, como eu atendo esse cliente, como é que eu vou trazer todas as necessidades desse cliente para esse produto que eu estou oferecendo para ele. É isso que a gente vai mostrar. Música Na propriedade agrícola, né, vende, tenta plantar de uma forma do que vai ser comprado, né. Então, ah, vou plantar alface, começa a plantar meio aleatoriamente, para ter a saída mais ou menos do que normalmente vende no comércio. Eu acredito assim, que com o curso a gente aprende a primeiro pesquisar o comércio que precisa, não só na nossa cidade, mas também em outros locais, né. Porque a oleoricultura é muito ampla, né. Você pode ter as folhosas, tem os legumes, tem as plantas mais altas. Então, o que eu fiz depois do curso, foi mudar a minha estratégia de plantação de produção. Que eu produzi um pouco de folhosa, alface, chicórias, essas coisas. E passei a produzir mais repolho, brócolis. Então, isso diminui muito o uso da mão de obra, que é muito carente aqui na nossa cidade. Entender que a propriedade agrícola realmente é uma empresa. E que você precisa anotar custo, precisa anotar o dia que você plantou, o dia que você colheu, o quanto você colheu. Mas, assim, ter essa noção, se você está perdendo ou ganhando. Não adianta só achar que você saia produzir, porque hoje o mundo tem que ter a parte financeira. Se não houver, você pode ser o melhor agricultor. Se você está plantando alguma coisa que ninguém compra, não adianta nada. Mas que realmente procurem ter o curso de gestão, porque realmente é necessário. É o que vai te dar o seu sucesso ou não, na minha opinião. Comecei com um pequeno pedaço, né, para casa mesmo, para consumo de casa, né. No consumo de casa. Mas aí, uma ocasião, eu vi que ia perder a verdura, que eu tinha, plantei um pouco a mais. Eu resolvi levar para a cidade, né. Mas a gente não tinha aquela experiência, né, de mexer com isso. Eu fui convidado para fazer o curso no Seblay, né. E isso, para mim, foi de bom. Chegou numa boa hora, né, porque aí eu consegui desenvolver as minhas plantas. Como mexer com o chão, estercar, o que que... Todo procedimento para você ter uma verdura, né, de acordo, de boa aceitação no mercado. A gente não sabia diferenciar custo e preço. Aprender isso, como tratar o cliente, né. Tratar o cliente que compra 50 reais e aquele que também, mesma coisa, aquele que compra um pezinho de alface, né. O Seblay, ele dá toda a orientação e respaldo, né. Para quem está querendo começar. E pessoas que querem começar e não sabem como e tal, e fica ali. Que nem eu antes, né, ficava temando com uma coisa que não tinha muita perspectiva. Mas depois que o Seblay entrou e eu fiz o curso, aprendi a mexer, né. Aprendi a movimentar direitinho. Tive toda a orientação, né. Então, dificilmente, se a pessoa levar a sério o que o Seblay ensina, para ele não ter sucesso, né.